O samba é hoje de todos os brasileiros, mas nem sempre foi assim. Ele surgiu da resistência, referência de uma cultura de matriz africana, e foi estigmatizado por isso. O samba tem influências da macumba carioca, da umbanda e do candomblé. O samba é, inicialmente era cantado após os cultos religiosos, e com o tempo foi se transformando. Na primeira década do século XX, o prefeito Pereira Passos realizou no Rio de Janeiro uma drástica intervenção urbanística. O objetivo era retirar da cidade tudo o que significasse pobreza, doença e atraso. Ele queria transformar o Rio em uma metrópole europeia. Foi aí que a população negra, marginalizada, começou a se reunir na região conhecida como Cidade Nova, em torno da Casa da Baiana Tia Seata. Lá foi formado um poderoso núcleo de resistência cultural. Difícil dizer exatamente quando o samba nasceu. A composição Pelo Telefone, de Donga e Mauro de Almeida, foi registrada em 27 de novembro de 1916, e entrou para a história como símbolo do nascimento do samba. No ano seguinte, pela primeira vez, um selo de disco trouxe a palavra samba no campo reservado à descrição do gênero musical. Muito velho, pobre velho, vem subindo a nadeira, com uma ventala na mão. As matrizes do samba são representadas por diversas manifestações musicais, entre elas o chamado samba de partido alto, samba de terreiro e samba enredo. As letras das composições falavam de situações do cotidiano, lamentos por desilusões amorosas e louvor à malandragem. Depois, as letras também viraram um importante canal de valorização da cultura negra e de protesto contra a desigualdade social. O universo do samba no Rio de Janeiro, ele se extrapola, ele invade o fundo de quintal, os clubes, ele invade o canto das pessoas. Então, essa mescla de afro, índio e europeu gera o samba do Brasil. Eu sou o samba, sou natural da... Em 100 anos, o samba foi de gênero perseguido e discriminado, a símbolo nacional e produto de exportação. Eu sou o samba, vamos cantando essa melodia pro Brasil... Para muitos, ele não é só um reflexo da história social do Brasil, mas um dos protagonistas. Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso?